Oi, tô dormindo. Ai, 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 gurizada. Tem um homem. Piscou branco agora? Piscava laranja? Mas como é que vai fazer daí? Não, mas ele piscava laranja? Não piscava, ele ficava aceso laranja direto. Ah, porque ela não ligou ainda. Mas vai... Tá mexendo no lateral. Pois é, porque a meia luz dele é esse branquinho aí, né? Daí nós tinha invertido pra ficar amarelinho, pra ficar mais bonita. E ficou ligado direto. E ficou ligado direto, né? Porque eu queria que ficasse laranjinha lá na frente de a meia luz. Já vimos, já vimos. O que dá pra fazer? Que loucura, né? Você tá doido aí, ó? O que troço vai ficar louco? Vai mandar arrancar aquelas marinhas ali também. Ou é doido, ó. Já se boiadeirão, roncava bonito. Tem que fazer uma frasezinha pra mim também, né? É pano! O Ninho já tá fazendo a tinta e o Porsche só tá montando, hein? Peraí, bota o peixinho no lugar pra mim lá também, depois? Falta, falta... Ele quer pôr o peixinho no lugar lá. É, só falta o borboletinho, que a armação lá tem tudo já. Cê tá doido. Cadê os fios de som? Tá aqui, né? Eu ia montar o meu som lá, mas... Se não tem minha nave pra vender ali, ó, Roskete. Hã? Não tem minha nave pra vender ali? Tem. Ele tem, Percy? Minha nova? Eu tenho um som lá, mas daí não... Pra botar aqui tem que fazer outra caixa, daí já não vai tocar a mesma coisa. Deixar sempre. Cê tá doido, tio. Aí. Botaram esse aqui por baixo desse aqui? Que loucura. Hã? Tu é doido. Lavar de jato por dentro. Vai ficar zero, carão. Tu é doido, moço. Uai. Botar a bozinha na cordinha também. Na cordinha. Deixar aqui pra botar a bozinha. Bozinha. Fica massa, né? Que doideira. Vê se for boa. Tá bom. Só pra incomodar, né? Se for, né? Olha o cigerado que tinha na porta. Cê tá doido. Aí, ó. Hã? Já foi pro lugar a caminha. Só que vai faltar mesmo. Dá um grau agora. Olha o Mercedão. Já era um jiboião no Mercedão. Não roncou nada. Ó. Fazer um jiboião nesse aqui também. Dá pra ver estralar com força. A carreta é de ponto, cara. Olha aí, gente. Cê tá doido, né? Arturão. Vai, Arturão. Tu é doido. Vamos ver se vai sair botando. É automático isso aí, não é? Não é, né? Ah, não é, Gustavo, botar um cano desse aí. Tem que gostar, né? Será que é? Ó. Cê tá doido. Parece um fenemê. Parece um fenemêzão, né? Cê nem cagou tudo de poeira aqui agora. Cê tá doido, filho. Olha, pessoal, a minha ficou meio sanguíquinha esse aqui. Cê tá doido, filho. Vamos lá, pegando o nosso amigo alemão. Hã? E aí? De ponta, tá lá, hein? E aí, ficou buzinando? É, gurizada. Ficou pronta, tapetinho, instalado, tudo certinho. Vem. Cê tá doido, filho. Dá outra cara no carro. Não tem que conseguir essa tampinha aqui, ó, da caixa de fusível. Quero ver onde é que eu vou conseguir isso aqui, cara. Cê tá doido. Tem que procurar onde foi o velho. Ai. Mas, ó, ele ficou topo na época doido. Cê tá doido, filho. Tirou esse troço aqui horrível pra lá, né, hein? Tava podre, menino. Tu é doido, moço. Chama aqui aos guris. Eles iam carregar uma carguinha de madeira, mas não deu boa. Vou carregar amanhã agora só. Amanhã tem que cortar o rastreador. Cê tá doido. Cê vai mandar os guris. Amanhã eu vou pegar e dar um grau nesse caminhão se não carregar. Aqui, olha. Aí por dentro. Mais tem sujeira, né? Olha a minha faquinha. Vou botar a minha faquinha aqui de novo no locozinho dela. Ali. Cê vai mandar. Ô, desfocou. Tchau, obrigada, né? Cê tá doido, gurisada. Botei o truque, ergueu, mas não ergueu. Tá erguendo, tá erguendo. Cê vai mandar os guris. Bora lá botar o rastreador, né? Nossa, agora é esse tapetinho aqui. Ficou muito bala. Cê tá doido. Mudou o caminhão 100%, né? Agora a próxima etapa que nós vamos fazer. Dentro da gabina. Eu vou limpar, né? Claro, esse final de semana. Comprei uns produtinhos ali pra limpar e coisa errada. Dá um grau, tem que comprar um pincelzinho agora. Não botei o truque, erguei. Loucura. Acho que tava pra erguer, eu botei pra baixar. Próxima etapa que nós vamos fazer é essa interna aqui, ó. Vamos fazer a forração aqui tudo, ó. Agora a forração eu não sei se eu faço. Do mesmo modelo aqui do tapete e da cama e do banco. Ou se... Ou se eu faço de outra cor. Eu? Pra mim, eu fazia pretinho. Ficava top, tudo pretão assim. Tá dentro da gabina toda escurando. Cala a massa, velho. Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que vai ser. Se eu fizer. Agora chegou, ó. Será que eu vou pegar o portal? Ah, agora tem espelhinho ali pra pegar a roda, cara. Botei no espelhinho ali, ó. Agora não. Pode se acionar bem encostadinho no meio frio, velho. Que loucura. Passei uma antena pro lado de cá também, ó. Liguei o rádio PX. Agora tá tudo ok Se ele tá doido Vamos lá botar o rastreador E ir atrás de carrada SOS Carradas Se ele tá doido Se ele tá doido